Boa noite, podem ver que estamos já preparados aqui, sim, com uma lanterna para fazermos um dos vídeos mais interessantes do canal dessa vez, ou melhor, um dos vídeos que fazem parte de uma nova categoria. Vídeos noturnos, gravados de noite. No capítulo de hoje, estamos aqui fazendo uma exploração até a Fazenda do Quiris, em um horário diferente do que eu e o Gabriel fizemos de bicicleta, e o que eu e o Natan também fizemos de bicicleta, só não lembro se registramos, né? Acho que a gente não, eu acho que a gente registrou, mas enfim, para todos os efeitos, dessa vez vamos fazer a noite, sim, agora vou fazer a gravação. Então, sem mais delongas, como já está ficando meio escuro, hora de ligar as luzes e filmar o trajeto. Eu não posso olhar 100%, porque senão eu vou acabar cegando vocês. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Essa é a estrada municipal José Antônio de Oliveira, conhecido como Zé Paulista. Eu estou com uma lâmpada aqui na minha cabeça, para facilitar, e eu também tenho uma lanterna. Você quer a lanterna, ô Natan? Não, agora eu estou com a lanterna. Então, esse será o registro para eu iluminar tudo ao redor. Essa fazenda que nós vamos, ela é uma fazenda que vende queijo, vende fruta, legumes, leite, queijo e queijo também. Mas ela tem uma estrada própria que quando chega lá acaba, entendeu? A minha única preocupação aqui é que a gente não sabe se pode ter criaturas animais, né? Ou mistérios e fantasmas. Eu vou mostrar para trás sem iluminação nenhuma, para vocês verem. Agora eu vou olhar. Andar de bicicleta aqui ia ser legal, velho. É, andar de bicicleta aqui seria legal. Só tem um detalhe, né? Tem que fazer isso na próxima. Exatamente. Só tem um detalhe, tem que estar com as iluminações corretas, porque aqui, ó, é fechadaço, ó. É, ou se não você vai ter que me seguir fazendo as curvas. É, seguir alguém de bicicleta quando você não conhece o caminho é, no mínimo, estranho. Pelo visto, a minha lanterna da cabeça é a mais forte. Então, eu consigo iluminar o caminho lá na frente e alguma coisa foi descoberta aqui. Vamos ver o que temos aqui. Aqui é uma espécie de pântano, será? Não dá para escutar absolutamente nada. O Sérgio Pereira, como é que ele vai ficar pendurado aqui, velho? Caramba, eu já ia perguntar, né? Cadê o Natan? Ô, apaguem as luzes. Bom, vamos mostrar como é que está aqui com as luzes apagadas. Lanterna. Vocês estão vendo alguma coisa? Nem eu. Oi. Não, o problema não é. O rugido ser... O problema é se o rugido for de um animal mesmo, né? Não, não. Não pode iluminar direto no rosto não, pessoal. Senão dá zica. Ó. Aqui tem umas partes com poça de água. Olha lá. Lama! Será que a gente pode ficar dando esses berros aqui, né? Porque pessoas moram ao redor, né? Pessoas moram longe. Então, olha lá. É, moram lá longe. Nossa, olha onde vai ser a lâmpada aqui. Eu estou vendo. Olha, aponta para o céu, querido, para ver. Bom, a minha não chega até o céu, né? Mas ela é bem... Ó, a lâmpada aqui, ô, Tatters. Segura aí, por favor. Deixa eu só arrumar aqui para ver se não está escapando. O interessante é que teve um dia que estávamos passeando aqui e tinha um jovem perto de um carro, né? E eram moças e rapazes. E, assim, eles não estavam fazendo absolutamente nada de mal, sabe? Só que eles estavam em uma área totalmente escura. Foi bem engraçado, sabe? Sim. Talvez a luz da minha capacete está incomodando os olhos dos bois e das vacas ali. Então, eu não vou ficar iluminando muito. Mas sempre eu olho para trás. Só por garantia. Essa é a primeira sombra. Vocês já viram isso? Eu ouvi também. Foi dali. Eu ouvi. Uuuuuh. Não, foi dali. Tomara a Deus que seja um cachorro. Ah, de bairro que você pode correr, né? Eu sei que a gente pode correr a pé também, mas... Ah, mas as pernas não servem para nada agora. Bom, para a vaca estar fazendo barulho nessa hora, ele deve ter visto alguma coisa que não achou muito legal não, hein? Cavalos. Cavalos. Eu ouvi um menino que corre. Ah, pronto. E ela começa a ter composto agora. Bom, faz todo sentido. Não fica atrás, não está todo mundo junto, tudo bem? Não, não, seu filho. É aí que acontece coisa ruim. Falou o primeiro que corre, mas é na frente de todo mundo. Pois é. Gabriel, a última coisa que eu quero é você fazendo barulhos e sons. Olha, por favor. Meu Deus. What the hell? Nada, mano. Olha, eu acho que vou pegar esse galho de árvore just in case. Pronto, consegui um objeto para proteção. Vai o que, né? Não fique atrás de mim porque eu estou com ele preso no meu ombro, ok? Confesso que agora você está com o meu ombro. E o meu ombro é mais fácil. Pois é, vamos ligar. Eu vou ter que analisar o vídeo todinho, porque eu não queria fazer corte, mas beleza. Vamos lá. Bom, galera. Então, já estamos andando alguns minutos aqui. Essa área é uma área que, como eu falei, é a fazenda do Quiris. Mas essa parte aqui com o Graje, eu já não sei se é essa parte aqui onde eu estou apontando. Tem uma outra fazenda. Eu vou quebrar esse galho aqui para facilitar. Espera aí. Pronto. Ok, vamos lá. Aqui tem uma entrada de uma... Você já ouviu não o barulho? Tem um bicho aqui. Já são bichinhos, mas. Enfim, siga esse bicho. Fazenda boa. As coisas. Há uma luz ali na frente. É a fazenda. Isso. A fazenda já está próxima. Mas eu acho que se a gente já está chegando na fazenda, a gente já pode parar, tá? É, eu acho que não tem nada lá pra frente. É. Sim. Bom, chegamos no fim do caminho aqui. Nós vamos voltar. Eu vou parar esse vídeo para continuar gravando uma segunda parte, que é o retorno. Porque se a gente ficar muito perto, pode ser que as pessoas da fazenda percebam a quantidade enorme de luz. Então, agora, é hora de fazer o caminho de volta. E aí, eu vou parar. E aí, eu vou parar. E aí, eu vou parar.